Olá pessoal, ZF aqui, de volta para mais um vídeo de DBD. Pessoal, hoje eu chamei o Félix, coloquei nele a skin de Halloween, afinal, estamos no evento de Halloween e precisamos aproveitar o máximo possível para usar nossas skins temáticas e comprar skins temáticas e tudo mais. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais três partidas que comprovam a minha tese de que cada dia os assassinos ficam mais insanos, mais doidos e cada vez as partidas ficam cada vez mais, cara, bizarras, tá? E também provando um pouquinho que os sobreviventes às vezes param de pensar na partida por alguns momentos. Você vai entender isso tudo ao decorrer das partidas, tem muita coisa da hora para vocês verem, momentos de agonia, momentos de felicidade, momentos de tristeza, é quase um filme para você se deliciar aí, tá bom? Então, vira membro que é muito importante para o crescimento do canal, fica atento às lives diárias aqui do canal e vídeos também praticamente diários. E é isso daí, vale a pena ver até o final e bora lá. Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira partida. Pensei em convocar o Félix aqui para brincadeira porque ele tem essa skinzinha aqui de evento e a gente tem que aproveitar o evento enquanto ele está acontecendo. Essas skins eu não uso o ano inteiro para poder usar especificamente no evento. Então, vamos lá. Forçaram esse mapa. Quebra-cabeça. Não vai dar para ver agora quem é que forçou. Então, vamos lá. Já sei que é uma Huntress. Está perseguindo o careca. O nome do cara é Bald. É, ele deve estar em algum lugar aqui por perto. Bem perto. Quem sabe, se ele cair bem perto, eu consigo fazer um save até. Eu estou gravando isso aqui no dia 23, dia 24, vai lançar uma skin muito top para o Yoichi. Nossa, mano. Tem que usar, velho. Tem que usar. Olha o meninão. Nem imagino o que você enfrentou lá atrás com a Huntress. Apertou o inferno, né, Dwight? Fala aí. Esse cara, ele gosta bastante do Natal. A roupinha dele é Natalina. Tem um negocinho, uma caneca Natalina ali também. Será que vai explodir? Graças a Deus. E explodir, hein? Graças a Deus, deu tempo de terminar. Ela deve ter a Nurses. Não é possível isso. Espera que esse doitiparenta joga muito bem, mano. Mano, o cara está se matando gancho, velho. Viu, você não costuma usar o seu poder? Salvaram o cara lá? A Kate? Esse cara não gosta muito do machado da Huntress. Tô vendo vários sangues ali embaixo. Terminando aquele ali. Mas aí também... O que eu poderia fazer nessa situação, hein? Falar pra mim. Deixa eu vir pra cá. Fica ela descendo um buraco, né? Tcham, eu vou ser daqui agora, campeão. Vem comigo. Ela está vendo a minha hora e eu estou vendo a dela. Babysitter. Uh, você vai ter que se virar aí, mano. Está perseguindo a Kate, pessoal. A Kate morre gancho. Como é que a pessoa altruísta igual eu vai deixar o cara... Simplesmente morrer, velho? Primeiro que eu vou ter que salvar... Achar ela, né? Não está mais balançando o símbolo de obsessão no nome dela. Tomara que ela tenha um despistado. Não. Toma! Tá, não era muita ideia levar esse hit, mas levando. Eu queria... Fazer o bait do sprint. Isso. Mesmo que eu caí, só ela não está perseguindo a Kate já é o essencial. Será que você leva porão? Nossa, não vai chegar? Não. Não. O que é isso? É pessoal, as coisas estão estranhas no DVD nos últimos tempos É aquilo que tá, não é só absurdo acontecendo E eu não tô de fora dessa, hein Também Também, uff Cometo sim alguns absurdos também Eu acho que você não vai terminar essa história, hein, normal Não tinha muito o que fazer Cara, agora aquele cara ali, ele vai dar um trabalhinho Ele não tá vindo pra cá Eu vou ficar aqui só de olho, caiu Meu Deus Não sei se você quer porão Mano, vou falar a verdade pra você Vai ser meio embaçado de sair dali, tá Se ele camperar, se ele não camperar A gente tira ela dali rapidinho Mas se ele quiser segurar aquele gancho ali Ele vai ter uma facilidade muito grande Parece que ele tá vazando pra lá já Aquela dash tá terminando um Cara, acho que eu vou descer, hein Eu não quero dar brecha pra ele botar duas pessoas no porão, sabe Porque eu tô machucado Essa brecha eu não vou dar Bora se curar Dá até pra voltar pra aquele gerador ali da esquerda depois de se curar E é isso, mano Devagarzinho a gente vai avançando no jogo Vai, brother O cara que é da T-Bag O cara com açougueira desleixado Tirando todo o progresso Tá, a Mikala tá durando até que bacana, véi Ela tá durando um tempo Eu tenho que zicar, né Dá tempo de finalizar essa cura Tá, vou tentar chegar e fazer esse gerador aqui de trás Que eu tava antes Que eu acho que vai dar bom A Mikala, ela chegou a avançar um gerador Só que ela não avançou tanto ele Acho que parou na metade e o Nemesis foi até ela Ele tá achando que eu vou lopar daquele lado ali que ele consegue passar por cima Se você quiser me perseguir aqui, pai, vai ser só assim Vai vir? Não, não veio Aquela despistada bacana Me ajuda, me ajuda, me ajuda Boa, garoto É bom que você consegue Tirar o fantasma com outra pessoa Com a ajuda de outra pessoa Isso eu achei bacana Tá, nós temos um gerador do meio Que tá tendo um avanço Tá bem devagar, mas tá tendo Bem no início, eu quero dizer E eu vou voltar aqui pra este aqui O sprint tá pronto Ele matou o zumbi que tava por aqui Então uma ameaça a menos pra gente que tá nessa área E só vamos que é sucesso Parece que ele tá perseguindo a Cláudia Oh, nem Nada, ele tá aqui com nós Pra quem sabe ele pensa que só tá eu aqui Ah, não, irmão Ah, não, irmão Você não Você não fez isso Ele achou que eu ia inventar a moda ali Fiz o feijão com o arroz Quebrei as pernas Ah, não, irmão Eu não queria cair no porão, mano Deixa eu ver se eu consigo sair daqui de perto Um porão não, um porão não Pelo amor de Deus Coisa meio complicado pra mim tirar dali Melhorou Acho que ele não me leva no porão Se ele tentar levar, acho que eu saio Vixi Será? Acho que eu nem saio, hein Vai Não Desperto, velho Eu achei que eu indo perto do gancho Ele não ia tentar me levar Ele ia pegar em gancho ali Que tava mais fácil Vai nessa, bobo Tá, eles tão fazendo mais um Só que é pra aquele lado Pra esse lado aqui Parece que a gente não tem tanto progresso Boa, Micaela Eu já vou sair voado daqui Eu não vou poder ficar nessa área não, mano Eu tô com receio, pessoal De a gente levar trigem Por isso que eu tô meio que Na redondeza Meu Deus Quase que dá bosta Eles tão só fazendo geradores Sem nem olhar pra trás Pode ser que a gente já acabe num trigenzinho Tá, pai? Não é possível, não Cadê? Tenho medo, só Sabe? Nossa, a gente é profissional Só pode ser brincadeira, mano Sempre que é comigo é assim O pessoal não faz Não sabe fazer isso É, eu tomo nos olhos É uma beleza Maravilha Vamos tirar aquele cara do porão O Nemesis Ele sabe que ele tem uma vantagem Que é ali, aquele cantinho ali Que tem um trigem federal aqui, pessoal Tem esse gerador aqui Aquele ali E aquele ali, tá ligado? E o pessoal foi terminando aqueles pra lá E foi deixando ainda mais Bem localizado o trigem dele Ou seja Tem três geradores Num raio de distância Muito curto Sabe? Não, Kate? Não, Kate Olha galera, pra aproveitar e rushar, mano Eu só tinha que aproveitar e rushar, mano Eles não estão fazendo nada Precisa saber onde que tá Tem um gerador ali, não tem? É, aquele gene é a nossa salvação Tem que terminar um daqueles ali E depois aquele ali Vai ser fácil? Vou adiantar pra você que vai ser quase impossível Do jeito que esse nemes está jogando aqui, velho Se der pra terminar um desses três aqui É pra comemorar em pé a igreja Cara, eu consegui chegar esse aqui na metade Ah não, eles não vão finalizar aquele ali Ah! Ele liberou o fantasma Eu ouvi o passo Mas já era tarde demais Cara, e agora? Mano, será que eles não entendem A cagada que eles estão fazendo? Se eles deixarem 99 ali Tudo bem, é o certo Mas se eles terminarem, mano Ferrou Opa E ferrou muito Não é pouco não, pessoal Acabou o nosso jogo Bati no microfone, foi mal É, eu posso até soltar gancho, velho Se eles terminarem Eles vão terminar, né Cara, eles acham que eles estão fazendo certo Mas olha a emboscada que eles colocaram a gente Olha isso Tem três geradores em 15 metros de distância Um de cada Ah não, mano Olha isso, velho Mano, aqui é arriscar tudo Vai, Cláudia Meu Deus A Cláudia não foi gancho ainda, mano Ela poderia estar Chamando a Mathias e fazendo alguma coisa A Micaela tem que durar, mano Tem que dar tempo Tem que dar tempo Cadê a Kate pra se juntar aqui com a gente quando precisa? Pessoal, acho que dá, hein Eu acho que dá Eu acho que dá Se você sair do gen, eu juro por Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca Ai, lógico Desculpa, eu sei Eu sei que você me quer Eu sei Você vai ter, viu Porque aqui não tem nada Opa Psyche 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 Não, a gente tem portão A gente tá brincando, tá tudo pra lá Uh, tem aquele ali Eu vou sobreviver Eu vou sobreviver Eu vou sobreviver Mano, o que que foi isso? Moleque, o que que foi isso? Perfeito, mano Tudo bem que O Pedro Costa 27-08 Foi o sacrifício Mas esse cara foi o herói da partida Se não fosse o Pedro Costa 27-04 Não teria Não teria ZF mais, véi Ele não vai vir aqui pra fazer uma thumb nenhuma, não? Você já viram os parados da sangrenta funcionar? A gente aplica ele assim, ó Eita, peraí Queria fazer a thumb, né? Perdão, perdão Enfim, a gente aplica Eu vou ver se consigo usar na próxima partida GG E... Bora lá pra próxima, manos É, pessoal Vamos lá pra nossa saideira Depois daquela primeira partida sensacional De 5 minutinhos Que a Hunter escritou Depois teve essa partida sensacional Do 3G e do Nemesis O que que nos aguarda aqui? Fatos de... Google pesquisar Aqui não tem pallet, hein? Poderia ter spawnado uma pallet ali O jogo optou por não spawnar Já tô vendo uma perseguição aqui do game Para conosco, tá? Bora avançando aqui Tá parecendo Killer Stealth, hein, mano? Adriana Com las bundas enormes E las cochas tenebrosas Bora Adriana é... Né? Pra alguns é o meu termo Pra alguns é gostoso de enfrentar Pra mim... Bom Vou parir palavras Mas não sou muito fã não, tá? Você não vai vir aqui impedir? Pode terminar, então? Ó, o pessoal Se ela falou que pode popar Então eu vou popar Pode popar, Leandro Falou? Então vamos popar Doomers 1, 2, 3 Tá em chase Uh Merciless Tá, o Merciless Quando não é no dock Não fica tremendo De um lado pro outro É até que fácil, tá? Não vejo muita dificuldade no Merciless Só quando é no doctor Aí é bem... Complicadinho Tentar fazer esse save aqui Pra já desestruturar ela Por favor, pula Eu chego ali, tá? É, você sabe que eu chego Esse drone no meio da check, hein, mano Como é que a gente resolve Essa situação? Eu odeio esse complemento, cara Parece que o Heist Terror Fica no coiso Pera, pera, pera É o quê? Ela não me viu Ô, louco, mano Segura um pouco aí a emoção, né? Nossa, pessoal O loop que eu fui Ô, louco, mano Pera aí também, né? Ó, delay, ó, delay, ó, delay Quer dizer, a lentidão Delay não, não é delay não Acho que ela caiu ali Por quê? Um puta de um loop Bosta Tem nem muito o que fazer Aquele loop é muito ruim, pessoal Mas é muito Passamos esse girador aqui Que tá Meia bomba Eu tô broken Então não tem nem muito o que fazer, não Já saiu broken Abriu o portal pro vácuo E vamos terminando esse daqui Vamos terminando A Adriana tá popando Nossa, agora sim, velho Tava precisando de uma Mano, eu não sei Eu não vi nada Ah, tava aqui Cara, ainda bem que a Meg correu, velho Senão eu ia morrer Opa aí, velho Meu Deus Eu vou, hein Vou pra check, hein Tá, eu ia ficar com dó do killer Se fosse qualquer killer Põe a minha Adriana Muito, muito bem feito A gente se vê do outro lado, tá Do outro lado do mapa, tá Vou pegar essa velocidade do fantasma E vazar, mano Eu ainda tenho medo A Adriana me dá calafrios Mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela não me viu Nem ouviu Ai, cara, tá muito chato Toda hora é um drone diferente de mim Isso, garota Ajuda eu Tô precisando Agora eu tô broken Sem raio de terror O último gen Tá popando Mano Como é que eu deveria ver isso, cara Ah, não Beleza, popou Tá, meu primeiro gancho ainda Já tá tudo bem Tá tudo certo Nós temos um portão ali Acho que o outro pra lá Pra aquele lado ali Dropa Só me tirar daqui Dá aquele blind Vou pra encher o saco dela Ela merece Aqui tá 9 e 9, mano Quer dizer Não tá ainda, não Se você for pra lá Eu abro É, cuidado Se eu for pra lá Eu vou abrir aqui Você sabe bem Cara, esses drones Estão mais chatos que antes Beleza, pessoal Aqui tá pronto Me expulsou, mano Por que você fez isso, cara? Deixa eu ver Vamos ver se tá todo mundo safe Eu acho que tá todo mundo safe Essa altura do Do campeonato É, o Adam não tá tão safe, não Vamos ver como é que vai ser O desfecho da história dele Mas a galera jogou muito bem, mano O pessoal tá de parabéns Tanto que o Adam e a E a Maggie nem gancho foram Adam Francis Hope Francis Boa, garoto Tá, ele tá terminando a cura É um Cristian Médico Marrom Então vai dar pra ele fazer Uma carga inteira Contanto que ele não é racinada E agora basta ir embora Arrete aí, mano GG Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Curtam, compartilhem Se inscrevam E fiquem atentos Aos próximos vídeos E lives Que terão aqui Diariamente Aqui no canal Tá bom? Forte abraço Aos vocês Amo cada um de vocês E fui Tchau, tchau Tchau Tchau